Olha mais um acidente sendo registrado na BR-163, aqui na região de Rio Verde. Nós estamos chegando aqui no local pouco antes do quilômetro 658, onde ocorreu um acidente, na tarde de ontem, em que uma vida acabou sendo perdida aqui na BR. E nós podemos reparar aqui que tem um caminhão ali à frente, ele está tombado às margens da BR-163, tem um caminhão também da CCR-MS Via, e a colisão ocorreu aqui neste local. Olha, nós estamos registrando aqui esse acidente, conversei agora há pouco com o motorista de 35 anos da carreta, ele é do estado... é de Curitiba, senhor? Curitiba? Ah, do Paraná, ele é do Paraná. Olha só, a segunda informação que nós obtivemos através do motorista dessa carreta, que eu vou mostrar logo ali, a motorista da CCR-MS Via estava realizando uma manobra aqui nesse trecho, quando ocorreu a colisão. A motorista ficou ferida, ela está sendo atendida ali na viatura de resgate da CCR-MS Via. Nós já recebemos a informação de que ela não teve alguns ferimentos, mas nada grave. E agora a gente vai mostrar para você a carreta que acabou tombando aqui, ficando na lateral, como vocês podem ver. Motorista de 36 anos, conversou com a gente, ele que é do estado do Paraná, não ficou ferido. O trânsito está lento, porque somente um trecho está liberado, a Polícia Rodoviária Federal já foi chamada. E a gente vai trazendo aí detalhes para você desse acidente aqui na BR-163, aproximadamente dois ou três quilômetros antes do local de onde ocorreu o acidente ontem, também aqui na BR-163. Mas dessa vez, graças a Deus, nenhuma pessoa com ferimento grave, mas realmente a maneira como aconteceu o acidente, principalmente como ficou o caminhão da CCR-MS Via, assusta bastante. Vou tentar mostrar aqui como é que ficou. A motorista conseguiu sair pela parte da frente. Ele conseguiu sair aqui por aqui. Ele saiu aqui pela frente do caminhão. Ele disse que não estava desenvolvendo uma alta velocidade, mesmo porque o início de uma subida no sentido Rio Verde-São Gabriel do Oeste. O caminhão, então, acabou ficando tombado aqui. E a gente vai mostrar mais uma vez para vocês como ficou o carro, o caminhão da CCR-MS Vias. O caminhão, esse combate a fogo, né? Voltamos a repetir que a condutora teria sofrido alguns ferimentos. Nada mais grave, segundo foi informado a nossa equipe de reportagem. Neste momento, o outro caminhão chega no local também para fazer o isolamento da área e fazer o controle do fluxo de veículos que trafegam aqui na BR-163. A BR-163 já foi acionada. O instante deve estar chegando aqui para registrar mais esse acidente. A BR-163 já foi acionada.